Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, e tem o seguinte texto Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Pacifica sempre Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica, desculpando. Se alguém te calunia, pacifica, servindo. Se alguém te menospreza, pacifica, entendendo. Se alguém te irrita, pacifica, silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade, são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes, são feridas e mais feridas. Violência com violência, somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo, sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Se você gostou desta mensagem, e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia, o Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.